É, todo o ao vivo de verdade do, do whatsapp, do whatsapp, caralho Eu sinto que eu poderia fumar muito mais Você pode até falar dos seus projetos, eu também tenho uns projetos Mas só que tipo assim, eu acho que o podcast, ele, ele é uma, ele é uma forma que você pode usar pra sempre Aqui a gente não precisa ser personagem, a gente não precisa forçar Vai ter momentos que vai ser engraçado, vai ter momentos que vai ser triste, vai ter momentos que a gente vai falar sério Pode ter podcast nosso, pode par, que a gente vai simplesmente falar merda do começo ao fim Pode ter podcast que a gente vai falar mó sério, pode... Então tipo assim, é totalmente diferente quando eu fazia vlog, por exemplo Que eu tinha que entrar num personagem, que eu tinha que ser 100% tentando ser engraçado Aqui não, tá ligado? Mano, eu, por conta do Júlio, que é um cara muito centradão nesses bagulhos Ele nunca deixou eu pegar essa brisa de tipo assim, preciso ser muito engraçado Eu falei, não, você tem que ser você, mano Tanto é que o meu primeiro vídeo não é o do McDonald's Eu fiz um vídeo tipo assim, muito clichezão de tipo assim Coisas de antigamente, coisas de hoje em dia Podia ser o Whindersson hoje Aham Não, mas falando sério, aí o Júlio olhou aquilo e falou assim Ai, não, cala a boca, deletou o vídeo na minha cara Falei, mano, isso aqui não é você, mano Falei, conta a sua história do McDonald's, você sempre falou Eu falei, mano, pode ir pra, vou pôr o... A roupinha A roupa do McDonald's que eu tenho em casa, eu vou fazer Malandro, na semana que eu fiz, no Facebook, pegou 10 milhões de views Que? Porque o Facebook, ele é regaça de views, porque ele tinha aquele lance do Play automático Não sei se ainda tem hoje É, né Só de você passar o bagulho, deu o Play Então nessa, o vídeo viralizou no Facebook E tipo assim, eu lembro que no primeiro dia no... No... No YouTube No YouTube deu 90 mil Eu falei, caralho, 90 mil aí Primeiro vídeo do arrombado Eu falei, não, eita porra Ah, mano, eu recebi uma carta do YouTube De canal... Como fala assim, canal independente Mais rápido abateu um milhão, mano Eu bati um milhão em seis meses Nossa, igão Mas você não... Ó, agora eu vou te perguntar Você não recebia muita crítica? Tipo, ah, só tava porque cresceu junto com os moleques Ah, o Júlio Ah, caralho Isso te irritava ou você... Você engolia e falava, ah, foda-se Não, de começo irritou De começo irritou e eu ficava mal mesmo, bagulho de chorar Sério? Sério, mano Ah, mano Porra, imaginei eu com 18 anos Ouvindo falar assim Ah, cala... Mano, eu não sabia que a internet é assim Os caras não tem dó, não tem pena Te chama de merda, de bosta, de lixo Mas, mano Cala a boca o seu lixo Você é uma cópia do Júlio E eu olhava assim Eu falava assim Caralho, mano O Júlio é meu amigo de anos Será que realmente eu tô copiando ele, mano? Será que... Será que o Júlio... Eu ficava assim Será que o Júlio tá mal com essas ideias aí De eu estar fazendo um vídeo E ele não me fala porque ele é muito meu amigo? Será que ele falou Mano, o Igão tá se perdendo Aí eu ficava muito nessa, tá ligado? Nessas brisas Aí até que... Eu soltei um vídeo no meu canal Eu conversei com o Júlio E falou, mano Cala a boca, Igão Pelo amor de Deus Me xingou pra caralho Falei, vamos fazer um vídeo então no seu canal Que é lá Rei do Picote O nome do vídeo Tá lá no meu canal Da gente respondendo Falando Mano, a gente é igual Porque a gente cresceu junto Não igual Mas a gente tem muita pegada A gente fala A gente cresceu junto Se o Igão começasse antes Vocês iam falar que eu era igual ao Igão Porque a gente fala do mesmo jeito Tá ligado? Mano, eu do lado do Júlio Você deve ter um amigo assim também Eu fico idiota, tá ligado? Minha amiga às vezes fala assim O que que é, mano? Pelo amor de Deus Eu fico bobo Tá ligado? Mas porque nós é muito igual Nós se dá muito bem, mano Então a galera ficou muito nessa Então de começo Eu fiquei muito pato Tanto é que Eu privei o nome dele no meu canal De começo Sério? No comentário? É, a pessoa que comentasse Júlio ou Júlio Cosseno Não aparecia pra mim, mano Falei, mano Não quero ver Pode estar falando bem, mano Pode falar assim Igão, você é melhor que o Júlio Foda-se Não vê Aí depois de um tempo Que eu me desprendi totalmente disso Hoje eu zoa A galera fala É isso mesmo Fazer o que, né? Tô rico